Ah, tá todo mundo junto, que alegria, eu tô muito alegre, eu tô muito alegre, eu tô muito feliz, é mãe? Eu tô muito feliz, é chegaram, é chegaram, é chegaram, é festa, é festa, é festa, é mãe, eu quero fazer festa, vamos brincar, vamos brincar, é, vamos brincar, é, 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 vamos brincar. É, mãe, você e o pai chegaram, não me deixaram sozinho, é, é, não, é, não, é, não, é, não, é, eu sou tímido, é, é, que bonitinha que eu sou, que bonitinha que eu sou, aí eu vou babar.